Você sabe o que é mente compassiva? Segundo o Dalai Lama, se você quer que os outros sejam felizes, foque na compaixão. E se você quer ser feliz, foque na compaixão. A compaixão é uma habilidade que pode ser treinada. E há crescentes evidências de que a sua prática pode influenciar o sistema neurofisiológico e imunológico. O treino da mente compassiva refere-se a atividades específicas para desenvolver atributos e habilidades da compaixão. E nesse vídeo desenvolvido especialmente para os membros do nosso canal, eu irei compartilhar algumas técnicas que utilizamos nas sessões com os pacientes para fazer esse treino. Se você ainda não é membro, inscreva-se. Basta clicar em seja membro, escolher qual categoria deseja. A partir do nível Valentim, você terá acesso a todos os vídeos postados com as técnicas ensinadas pelos integrantes da nossa equipe. Esperamos por você! A partir do nível Valentim, você terá acesso a todos os vídeos postados com as técnicas ensinadas pelos integrantes da nossa equipe. A partir do nível Valentim, você terá acesso a todos os vídeos postados com as técnicas ensinadas pelos integrantes da nossa equipe. A partir do nível Valentim, você terá acesso a todos os vídeos postados com as técnicas ensinadas pelos integrantes da nossa equipe.